Jornalista, você está começando a captar clientes para fazer assessoria de imprensa? Não sabe muito bem por onde começar, qual nicho que você escolhe, qual cliente que você aborda? Se você tem essa dúvida, fica comigo, porque depois desse vídeo, essa dúvida vai embora para sempre. Olá, jornalista, tudo bem? Eu sou a Camila Augusto, ensino jornalistas a faturarem 12 mil reais por mês fazendo assessoria de imprensa, trabalhando 4 horas por dia de segunda a sexta-feira, sem chefias, sem plantões e sem surtar. E o melhor de tudo, definindo os temas que quer tratar. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Eu quero te dar 5 ideias de nichos, mas não vão ser nichos ultra específicos. Você não vai me ouvir dizer, olha, vá atrás de adestadores de cachorro. Não, não estou falando isso. Eu quero te falar sobre algumas tendências que sempre funcionam, mas acima de qualquer coisa, o seu nicho perfeito, o nicho que você vai atender, o nicho onde você vai prospectar clientes, precisa fazer o seu olho brilhar, o seu coração acelerar e até cantar. Não adianta a gente falar sobre algo que a gente não gosta só porque, teoricamente, vai pagar bem. Não, não é isso a assessoria de imprensa 12K. A gente precisa ter muito mais do que o amor pela nossa profissão. A gente precisa acordar feliz com vontade de abrir o computador e começar a trabalhar. E você só vai ter isso, mesmo que você ganhe bem, você só vai ter isso se você falar sobre assuntos que você gosta. Vamos supor que você odeie falar sobre NASA, espaço, etc. Aí vai vir para você uma indicação de um prospecto que é engenheiro espacial. Ele vai te pagar 15 mil reais por mês. Isso vai te fazer feliz? Será? Eu aposto que não. Vai te fazer feliz, sim, na hora que você comprar as passagens para passar aí uma semana em Paris com a sua esposa. Sabe, comprar um carro que você queira, que talvez estivesse um pouco mais distante. Mas não vai fazer você trabalhar com aquela vontade. E quando a gente não trabalha com brilho no olho, mesmo que a gente ganhe muito bem, a gente não tem aquela motivação, aquela criatividade, aquela rapidez, a proatividade, a combinatividade. A gente não tem nada disso. Então, o nosso resultado profissional sempre fica aquém do que aquilo que poderia ser. E a conta não fica muito tempo com a gente, justamente porque a performance, ela fica abaixo do esperado. Então, o que você tem que fazer? Você precisa escolher um nicho que você goste. Então, vamos falar sobre nichos. Se tem um nicho que não tem nunca na história qualquer tipo de crise, é um nicho do universo feminino. Ah, o que eu posso falar sobre o universo feminino? Um monte de coisa. Você pode falar sobre maquiagem, você pode falar sobre cabelos. Eu tenho ali a minha conta da manicure, da nail designer, né, que fala sobre extensão de unhas. É muito fácil de emplacar isso na mídia. A gente pode falar sobre harmonização facial, a gente pode falar sobre procedimentos estéticos, a gente pode falar sobre uma série de coisas correlacionadas ao universo feminino. Se você é mãe, falar sobre maternidade é claro que é muito legal. E o que você pode falar sobre maternidade? Infinitas possibilidades. Você pode falar sobre educação parental, você pode falar sobre terapias voltadas para mães. Tem algumas terapeutas holísticas que são muito mais até nichadas, que falam sobre o comportamento dos bebês. Reflete alguns traumas intrauterinos. Eu atendi uma cliente que falava sobre isso. E era muito interessante. Era muito específico. Não era tão fácil de emplacar na mídia, mas quando emplacava também era um sucesso, né? Era ao vivo na Globo. Era um negócio incrível. Mas era um pouquinho mais difícil de conseguir essa primeira abertura. Mas é um negócio extremamente interessante e útil para as mães. A gente tem também alimentação. Então, nutricionista, especialista em gestantes ou em pós-parto. A gente tem uma série, gente, infinitas possibilidades. Então, se você trabalhar com o universo feminino ou o universo de maternidade, né? Feminino subdividido, subnichado para maternidade. Com certeza vai dar muito bom. Tem outro nicho que é sucesso. É muito fácil de emplacar. É muito gostoso de produzir pauta para eles. Que é o nicho dos profissionais liberais. E os que eu mais gosto são nutricionistas e advogados. Toda semana, todas as redações precisam de um nutricionista ou um advogado, né? É muito fácil emplacar esses clientes na mídia. Então, se você quiser, por exemplo, se especializar em nutrição, você consegue prospectar mais do que uma nutri como cliente. Eu, Camila, não gosto jamais de trabalhar com concorrentes diretos. Então, eu, quando atendia nutricionista, eu atendi duas de uma vez só. Mas por quê? Por quê? Não, elas não eram concorrentes diretas. Uma era focada em alimentação natural, saudável, aquela funcional. Era uma coisa muito específica para, de repente, introdução alimentar das crianças, as mães gestantes que queriam ter uma nutrição muito adequada para os bebês. Era mais focada nessa área, a Tati. E a Angélica, que era a outra assessorada nutricionista, era completamente focada em emagrecimento. Era uma nutri especialista em fazer mulheres perderem peso, tá certo? Então, são duas nutri, mas nos meus padrões éticos não conflitavam, certo? Outro nicho que eu falei que eu gosto muito é direito. Então, advogado. A gente sempre precisa de advogado quando a gente está na mídia, né? Quando eu estava na mídia. Então, você pode ter um advogado que seja especialista na subdivisão, no subnicho tributário. Você pode ter um outro que é trabalhista. Você pode ser um advogado de família. Você pode ser até um advogado criminal. Você pode ter vários tipos de advogados ali para você oferecer para a mídia. E é legal quando você subnicha dessa forma, porque é não. Um advogado. Então, advogado tributarista está conversando com um advogado que é especialista em marcas e patentes. Pronto. Aí, ah, eu preciso de... Nossa, eu queria aparecer. Você está aparecendo bastante na mídia, né? Eu também queria... Pô, tem uma assessora que é legal. Pode ir lá falar com ela e tal. Ela só atende advogados. E ela não tem ninguém da sua área. Ela não atende nenhum advogado de marcas e patentes. Aí, o que acontece? É muito fácil de receber uma indicação. Entendeu? Isso é muito legal, porque quando você se especializa, as pessoas confiam em você. Você vira uma referência, uma verdadeira autoridade na sua área. Deixa eu te dar mais um nicho que está super em alta, cada vez mais em alta, que é o nicho de ISD, que ele fala sobre governança ambiental, social e corporativa. É mais ligado ao universo agro. Eu confesso a você que eu não tenho domínio dessa área. Eu nunca atendi clientes nessa área. Mas eu vejo que está em franca expansão. Então, em várias publicações especializadas na nossa área, eu já vi a respeito de ISD. E eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Dentro do portal da GV, tem conteúdos gratuitos falando sobre isso. Que, claro, preparam para outros cursos um pouco mais aprofundados da instituição. Lógico, que é uma das melhores instituições do Brasil. Mas eles têm esse cuidado de oferecer esses cursos livres gratuitos. E eu, inclusive, fiquei com vontade de fazer justamente para conhecer essa área. Porque nós, jornalistas, gostamos de nos aprofundar em uma série de coisas. Mesmo que a gente não vá usar diretamente. Eu não tenho nenhum cliente dessa área, como eu disse. E nem tenho vontade de ter. Meu momento é outro. Mas eu tenho vontade de entender um pouquinho mais dessa área. Então, de repente, se você gosta desse mundo agro. Se você gosta de falar sobre questões ambientais. Se você é uma pessoa preocupada com questões ambientais. Esse é um caminho muito bacana. Eu tenho alguns alunos que moram no centro-oeste do Brasil. E eu indico a eles que prospectem. E eles estão se dando muito bem na negociação com essas empresas. Que estão no coração do Brasil. Que estão relacionadas diretamente com o mundo agro. Portanto, que podem usar a mídia para reforçar ainda mais. Para fortalecer ainda mais as ações de ESG delas. Antes de seguir para os outros dois nichos. Eu te digo uma coisa. O quinto é o melhor de todos. É onde está o dinheiro. É, se você quer ganhar bem. O quinto nicho que eu vou te oferecer aqui como sugestão. Com certeza é o mais próspero. Mas antes de seguir. Eu quero te fazer um pedido. Clica em curtir. Para que o algoritmo do YouTube entenda. Que esse é um conteúdo de qualidade. Claro, vocês curtem. Se você estiver gostando do material até agora. Por quê? Porque aí outros colegas jornalistas. Que de repente não sabem muito bem como prospectar. Quais são os assuntos que eles devem levar em consideração. Na hora da prospecção de um cliente de assessoria. Eles podem encontrar esse vídeo. E vir aqui. E esclarecer todas as dúvidas. Isso vai me ajudar muito. E com certeza vai ajudar vários outros colegas. O quarto nicho é o nicho de finanças. Quem não gosta de aprender a lidar com o dinheiro. O que fazer. Onde aplicar. Quais ações a gente deve investir. Quais os conhecimentos financeiros que a gente pode ter. Quais são as aplicações que estão em alta. Criptomoedas ou não. Onde que eu posso confiar. Como é que eu não posso cair em golpe. Como é que eu faço para não cair em golpes. Gente, são muitos os assuntos ligados à educação financeira. Com a popularização dos cursos online. Os profissionais de educação financeira. Eles ganharam um destaque gigantesco. Então a gente tem Primo Rico. Tem a Natália Arcuri como principais referências. Mas tem vários outros grandes. Médios, pequenos. Que são muito, muito bons. Então você pode falar com educadores financeiros. E fazer de fato um acordo com eles. Para divulgar essas pessoas. Bem de forma nichada. Não estou falando para você ir prospectar um banco. Uma instituição de empréstimo. Nada disso. Estou falando para você falar com especialistas. Eu gosto muito dessa pegada de escolas de finanças. Ou de professores de finanças. De pessoas que compartilham informações. Então vou te dar um exemplo de uma pessoa pequena. Relativamente pequena. Perto de uma Natália Arcuri da vida. Perto de um ser base. Perto de pessoas tão gigantes. Que a gente tem aqui no mercado. Existe uma profissional. Chamada Glaucia Coutinho. E ela é fantástica. Fantástica. E ela fala. Ela é uma mentora de finanças para mulheres. Olha que incrível. Então ela é minha amiga. Ela era a franqueada da Cinco a Sec. Eu fui assessora de imprensa da Cinco a Sec. Enquanto ela era franqueada. E a gente teve muito sucesso. E tudo mais. E em alguns momentos. Eu fiz assessoria para ela. Mas foi algo muito pontual. E era muito fácil de vender. Porque a Glaucia é muito boa. Muito comunicativa. Entendi muito de finanças. E ela cansava de dar entrevista na TV. E ela sempre brilhava loucamente. Eu sou fã dela. Porque o conteúdo é realmente diferenciado. E ela ensina mulheres leigas. A trabalharem com finanças. Desde a renda fixa. Que é um primeiro passo. Um pouquinho mais avançado para mulheres. Eu já fiz cursos dela. E a Glaucia é fantástica. Ela é pequena. E certamente. Cada vez mais. Pessoas desse porte. Com esse tipo de atividade. Precisam de assessoria de imprensa. Para ganhar muito mais visibilidade. Para se posicionarem no digital. Porque ela vende no digital. Então se ela reforça a autoridade. A credibilidade dela. No offline. Reflete no online. Ela vende mais. Fica feliz. Todo mundo. Todas as mulheres. Ficam sabendo da existência dela. E acabam. Todas as mulheres. Uma forma de falar. Muito mais mulheres. Ficam sabendo da existência dela. E acabam investindo mais o dinheiro. E o que acontece. Todo mundo ganha. É lindo isso. É lindo. E existem vários sub-nichos. Dentro das finanças. Que sempre dão certo. É um assunto que nunca cai de moda. E usando aí. O exemplo do digital. Eu emendo o quarto. No quinto nicho. Você percebeu que eu te dei cinco nichos. Até agora. Vou te dar o quinto agora. Mas que dentro desses nichos. Você consegue fazer várias subdivisões. Ver vários sub-nichos. E encontrar de fato. O nicho perfeito. Pois é. Você consegue com muita facilidade. Então eu vou trazer para você. O maior nicho de todos. Que aí engloba. Mais uma série. Uma infinita. De sub-nichos. Onde você certamente. Vai encontrar o nicho. Que você mais gosta. Desde que ele tenha. Algumas características. Que vão fazer a diferença. Já vou te explicar. O universo do marketing digital. Aqui está o dinheiro. Aqui está o oceano azul dos jornalistas. Então as pessoas que trabalham. Com cursos online. Com capacitações. Mentorias etc. Online. E tem um número grande de seguidores. E mostram aquelas plaquinhas de faturamento. Da Hotmart. Da Edu. Da Monetize. E de não sei mais aonde. E sabe. De Érico Rocha. Seis em sete. Seis em sete. Seis em doze. Essas pessoas deixam descaradamente expostas. Essas informações. E o que isso significa? Que elas estão ganhando muito bem. Obrigada. Então se as pessoas estão ganhando bastante dinheiro. Elas têm para investir em uma boa assessoria de imprensa. Se elas têm como investir. O que acontece? Elas vão te contratar. Pagar o preço que você vale. E com tanta oferta de cursos online. Com grandes números de venda. Hoje no mercado. Você consegue encontrar aquele produtor que você tanto gosta. Então o que você pode fazer? Dá uma olhada no seu explorar. Vê quem aparece lá. Vê as pessoas que você acompanha. Dá uma olhada se essa pessoa tem plaquinhas. Se essa pessoa fala de faturamento. Se essa pessoa fala de número de alunos. Se essa pessoa realmente é boa para dar entrevista. Se ela tem potencial para virar notícia. Se você poderia se relacionar com ela por pelo menos um ano. E ser feliz com esse relacionamento. Se você chegar em sims. Vários sims para tudo isso que eu te falei agora. O que você pode fazer? Contatá-la. E tentar fechar a assessoria de imprensa desse profissional. E essas estratégias de prospecção e tudo mais. Eu ensino com muita profundidade no assessor de imprensa 12K. Que é o meu treinamento fechado. Exclusivo para jornalistas faturarem 12 mil reais por mês. Trabalhando 4 horas por dia. E o diferencial. Além de um método 100% autoral e validadíssimo. É o meu acompanhamento. De muita proximidade. Um acompanhamento que realmente faz a diferença. Eu seguro a sua mão. E só largo. Se você quiser. Quando você fizer os seus 12 mil reais mensais. Com assessoria de imprensa. Esse treinamento geralmente está fechado. Mas para você ficar sabendo da próxima turma. Eu te convido a clicar no link que está aparecendo aqui embaixo. Depois da descrição desse vídeo. E também fixado como primeiro comentário. Lá embaixo. Um pouquinho mais abaixo aqui no YouTube. Entra que você vai ser direcionado. Para uma lista de espera. Nessa lista. Você não vai receber um monte de notificações. Fica tranquilo. Está silenciada. Existe muito respeito. Pelo seu tempo. E claro. Pelo nosso também. Então a gente não deixa comunicações paralelas. E lá. A gente só divulga. Conteúdos de muita qualidade. E profundidade. E divulga também. Os eventos 100% online. 100% gratuitos. Que eu faço a cada dois meses. Me aprofundando muito. No treinamento. Assessor de imprensa 12K. Que na verdade. São treinamentos preparatórios. Para receber os alunos novos. Do assessor de imprensa 12K. Então se você gosta dessa ideia. Se você está comigo até agora. Nesse vídeo. Se você quer se tornar. Um assessor de imprensa. Muito bem pago. Que não apenas sabe escolher o nicho. Mas sabe se posicionar como ninguém. Sabe prospectar. Sabe fazer uma entrega incrível. Sabe se respaldar de absolutamente tudo o que precisa. Para ter paz. Trabalhar com assessoria de imprensa. E ser muito feliz com isso. Se inscreve. É gratuito. Quando tiver o curso gratuito. A gente te avisa também. E quando tiver o curso pago. Se você estiver preparado. Para entrar com a gente. Se estiver no seu momento. Vai ser um prazer. Receber você. Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada pela sua companhia. Nesse vídeo até agora. E eu te espero. No próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.